São 11 horas e 58 minutos, você que está ligado com a gente em mais uma edição do Agora, muito obrigado pela audiência, você que está chegando aí, obrigado por nos assistir e sintonizar o SBT Canal 10 para toda a capital e o interior também, aqui na região metropolitana a gente chega pelo Canal 10. Marcia Lasmar, eu queria que você prestasse atenção em uma história que a gente vai contar aqui, só que essa história tem uma ligação com outro caso que nós mostramos no programa Agora, o programa da comunidade, eu queria que o diretor Ivan Nascimento colocasse na tela para que a gente acompanhasse e relembrasse a ação de um casal, um casal acima de qualquer suspeitas que no Parque das Laranjeiras começa a agir de uma maneira tranquila, de mãos dadas eles vêm andando pela rua, pela calçada como a gente observa nessas imagens e assim eles vão caminhando, caminhando até que atravessam as ruas, só que eles não imaginam que estavam sendo flagrados por câmeras de segurança, os dois vão passar aqui em frente à câmera, você lembra bem que nós mostramos aqui, logo depois na sequência de imagens Marcia Lasmar, eles vão aparecer para a gente em uma outra câmera, seguindo viagem pela calçada, que cena romântica né, que cena romântica, só que essa cena termina de uma maneira muito diferente da que a gente imaginaria, esse casal vai abordar um outro casal que você observa vindo andando ali pela rua tranquilamente, já abordou, está armado o casal, leva bolsa, leva dinheiro, leva celular, de uma maneira muito rápida os dois agem e depois sai como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem feito nada demais, mas é dessa maneira que sai esse casal flagrado por câmeras de segurança no Parque das Laranjeiras. Marcia Lasmar, por que que eu resgatei esse caso aqui? Exatamente, para trazer a informação da prisão de quatro pessoas, coloca os quatro na tela agora diretor, falar da prisão de quatro pessoas envolvidas em um assalto a um casal, só que de investigadores da polícia civil, observe bem isso, casal abordando casal, casal assaltando casal, só que dessa vez o casal assaltou um casal de policiais civis, investigadores da polícia civil, é um caso que vem aumentando aqui na capital, Marcia Lasmar, a ação de pessoas que se mostram acima de suspeitas, mas que infelizmente estão ligados pelo crime para fazer o mal. Não é à toa que eles andam de casal não, minha gente, olha só, é bom trazer para você aqui, porque você que acompanha aqui sempre o programa da comunidade, a gente sempre traz aqui não só atuações de mulheres, mas inclusive de grávidas, mulheres que estão acima de qualquer suspeita, quem é que vai imaginar que é uma mulher que está ali esperando o filho para nascer, com a barriga desse tamanho, é uma criminosa e está cometendo crimes, ninguém vai imaginar isso. E como a gente está trazendo agora para vocês, o novo artifício da bandidagem é justamente fazer de conta que estão passeando, namorando, andando aí pelas ruas da cidade e que não estão mal intencionados, como o casal que nós trouxemos no Parque das Laranjeiras, que a gente mostrou para você, que em seguida eles abordaram um outro casal e acabaram assaltando, levando a bolsa e tudo, e saindo como se nada tivesse acontecido. Pois é, esse casal aqui também fez a mesma coisa, Maral. Exatamente, observe nas imagens do meio, tem duas pessoas aqui, inclusive com a sintonia na cor da roupa, né, esse aqui é o Fabrício e aqui a gente vai mostrar a Daniela. Esse foi o casal que agiu rapidamente e armado contra dois policiais civis. Os policiais estavam chegando, são investigadores, namorados, chegavam em casa, na última quarta-feira estavam chegando, no momento em que pararam o carro ali para abrir o portão da casa, foram abordados por esses dois que estão aqui no meio. O Fabrício e a Daniela. Armados, eles apontaram ali rapidamente, ameaçaram os dois investigadores que tiveram a conduta, observe bem, Marcelo Asmar, tiveram a conduta de não reagir. E aí, o que que eles fizeram? Levaram a viatura descaracterizada, que os policiais estavam usando, e na viatura estavam coletes balísticos e duas pistolas de uso restrito, além de um radiocomunicador. saíram com o carro dos policiais. Aí você pode dizer, puxa vida, Amaral, mas os policiais poderiam ter reagido e ter acabado com a vida dos dois. Essa seria a melhor... Não, meu amigo, essa não é a melhor conduta. Aliás, essa é a conduta menos aconselhada nesse tipo de situação. Quer ver só? Mostra aí, diretor, o que é que diz o delegado da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos em relação à conduta dos policiais em não terem reagido. Na tela. Perfeitamente correta a reação dos policiais, tendo em vista que havia uma arma apontada na cabeça do investigador, ele corretamente não reagiu à ação, isso deve ser feito. Nenhuma pessoa pode reagir, deve reagir à ação desses criminosos. Deixou levar o carro, deixou levar as armas, mas aí no trabalho investigativo conseguimos recuperá-las. Agora observe bem, você deve estar me perguntando, bom, Amaral, o casal a gente já conhece, né? E esses outros dois que estão aí, um de um lado e o outro do outro? Muito bem. Esses outros dois, Marcelas, você lembra que tinham duas pistolas que aparecem aqui, que estavam dentro da viatura da polícia, levada depois da ação de assalto. Esses dois aí foram os receptadores das armas. O Fabrício, não contente, começou a vender as pistolas. Vendeu uma por mil reais, vendeu a outra por dois mil reais, queria angariar dinheiro rapidamente para usar certamente no tráfico de drogas, porque um deles, inclusive, tem já passagem pela polícia por envolvimento direto com o tráfico de drogas, é foragido, inclusive, do semiaberto. E aí foi exatamente no trabalho de rastreio da delegacia especializada em roubos e furtos que eles também acabaram presos. E a situação agora é essa. Observe que a polícia poderia ter prendido dois apenas, mas pelo preço de dois vieram quatro, Marcelas Marcos. Levaram quatro, Amaral, para dentro das grades e agora são quatro pessoas criminosas que saem de circulação. Eu quero só fazer um comentário rapidamente com relação a essa conduta dos investigadores de não ter reagido. A gente já trouxe aqui no ano passado, inclusive nesse ano também, vários, vários assaltos, porque está virando, parece que, uma coisa corriqueira. O que eles estão gostando de fazer os bandidos agora é justamente parar policial, parar agente de vigilância, vigilantes aí que são armados, vigilantes armados. Há exemplos de vários assaltos que nós trouxemos aqui de caixas eletrônicos, onde foram levados os coletes e também as armas. E essa é a conduta, jamais reagir. Vejam vocês, se pessoas treinadas, como investigadores da Polícia Civil, não reagem, imagina nós, meros mortais que não sabemos nem para onde vai a arma, nem a utilização de arma, nem nada disso. Então é importante deixar esse recado para a população. Infelizmente, nós também trouxemos aqui vários policiais que reagiram e acabaram mortos. Mas, infelizmente, vários policiais que achando que estavam ali na vantagem, por ter algum conhecimento técnico, foi pego, desprevenido e acabaram mortos. Então, essa é a postura para todos, para os técnicos, para quem é profissional da área, que sabe lidar com arma, que sabe reagir em momentos de tensão, em momentos de crise, e principalmente para nós, que não sabemos para onde vai utilizar métodos de desarmamento ou coisa parecida. Nós não podemos reagir. Entrega tudo, leva tudo. E quem é trabalhador, quem está no bem, recupera tudo depois com o suor do rosto e fica bem. Os outros que roubaram, olha, vão para a cadeia. Amaral. 12h05, nós começamos este caso falando exatamente de um casal no Parque das Laranjeiras. Porque fizemos questão de resgatar aquela situação de assalto a um outro casal. Porque, além de parecer muito com este caso aqui, quando esse casal de bandido acaba abordando um outro casal de policial e o resultado é que os dois estão presos, a gente traz também a informação direta da polícia de que isso tem sido cada dia mais comum. Ouça só o que diz o delegado Adriano Félix. Solta aí, diretor. No momento que estava chegando em casa, eles foram abordados por esse casal e nós percebemos essa ação de mulheres nos crimes dos casais que chegam como se não quisessem nada e acabam abordando essas pessoas. Não só policiais, como outras pessoas, né? Muito bem. Daí a palavra da polícia em relação a um caso que deixa já de ser curioso para ser rotineiro e que precisa ser combatido. Portanto, já tem que desconfiar quando vê casal de mão dada, Márcia Lasmanha, atitude suspeita, desvie de rota, porque você corre risco de ser assaltado 12h06. Isso, com certeza absoluta. Márcia, a gente continua trazendo notícias de polícia, dessa vez na 25ª SICOM. Quatro pessoas foram presas no Zumbi, zona leste da cidade, na noite de ontem. Adriano Xavier, Sandro Souza, Júlio Fortes, Keverson Batista, Bruno Conceição e o Keverson é conhecido como Batata. O Batata é acusado da morte do mecânico Bruno Leonardo Coelho, que foi assassinado na noite da segunda-feira. Com o grupo, a polícia ainda apreendeu um carro, encontrou, né, um carro modelo Crossfox, que havia sido tomado de assalto, havia sido roubado. Um revólver calibre 38, que inclusive foi usado no assassinato do mecânico. Ainda encontrou drogas, olha a droga aí, olha a droga aí, trazendo execução, trazendo roubo, trazendo uma série de outros crimes. Drogas, balança de precisão, e os suspeitos foram levados ao 25º distrito, integrado de polícia no Armando Mendes, onde foram autuados e foram encaminhados em seguida à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Mais uma ação criminosa, que teve um desdobramento positivo para os cidadãos de bem, que foi a ação desses quatro aqui, e que eles acabaram presos. Os quatro foram presos, inclusive um deles, o Cleverson, o Batata, acusado de ter matado o mecânico Leonardo na noite de segunda-feira. E aí a gente traz para você aí, mais uma vez, o balanço da polícia, e mais uma vez, as drogas presentes aí, nesses desdobramentos de execução, de furtos, roubo de carro, roubo de armas, e tudo isso. Mas a polícia está trabalhando. E cada vez que a gente acompanha apreensões volumosas, como o que a gente trouxe hoje, o que o Amaral trouxe hoje, dos 20 quilos de drogas apreendidos, e meio milhão de reais, pelo menos, a gente acha que é bom, porque aí tira muita droga de circulação e prende muito traficante. Amaral. 12 horas, 8 minutos, tem as imagens da escola que foi alvo de vandalismo, Escola Jorge Rezende, Tancredo Neves, Zona Leste da Catau. Olha só essa cena, olha só essa cena que a gente está mostrando para você, nessa câmera, balançando uma situação complicada. Isso aqui remete, traduz, simplifica para a gente a sensação de terror que tem convivido pais, alunos e professores dessa escola, que simplesmente é alvo de bandidos quase que diariamente. Pessoas entram e fazem o que você observa na imagem. Isso aqui é resultado de vandalismo. Vandalos entram na escola e produzem um verdadeiro quebra-quebra ao patrimônio público. Do jeito que você está vendo essas imagens, é assim que fica a escola, depois da ação de vandalos na Zona Leste da capital. E daqui a pouco a gente vai falar em detalhes sobre isso. 12 e 9. Daqui a pouco que agora tem Márcia Lasmar. Recado para você na telinha do Agora. Fique atento. Amaral, joga para mim que eu jogo para você, que está aí do outro lado com muita informação. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios, ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer e traz benefícios para o sistema imunológico. E ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Não aceite outro, viu? Troque de farmácia, mas não troque de produto. E ele está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. 12 horas 11 minutos. Já já depois do intervalo, agora mostra a situação da escola que é alvo de vandalismo. Lá no Tancredo Neves, zona leste da capital. Essas aqui são as imagens feitas dentro da escola, logo depois da ação dos bandidos. O Agora Traz ainda, uma situação inusitada. O jacaré foi encontrado dentro de uma casa no Nova Cidade, logo depois da chuva. Quase um metro tinha o jacaré. Olha só a situação. O batalhão ambiental foi acionado para tirar o pobre do jacaré-coroa de dentro de uma casa no Nova Cidade. Com essa imagem, a gente vai para o intervalo e já já volta com essa e outras informações. É rapidinho, hein? 12 e 11. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho